Tudo começa com um simples interesse. Até aí tudo bem, normal. Até que o interesse vira obsessão. Estava doente por ela. Todo mundo aqui sabe, gente. Todo mundo. Muita gente veio me falar, Cristina, cuidado, que o Fernando está doente pela Mariana. Eu falei, Mariana, ele está fascinado. Antigamente, somente a perseguição por si só, ela não era crime, ela era uma contravenção. Uma contravenção penal. Então, com a lei, deixou de ser contravenção e passou a ser crime. No caso mais recente, o Stolkin, infelizmente, avançou para o desfecho trágico. Depois de ficar obcecado em Mariana Almeida, de 23 anos, Leonardo Inácio, de 37, mata a garota que não queria namorar com ele. Esse suspeito, de 37 anos, perseguia essa vítima constantemente. Ia diariamente. O limite é o incômodo, a ameaça, a liberdade, a integridade física ou psicológica. Desbilhotar é quando você sente-se interessado por alguma pessoa ou algum assunto que aquela pessoa possa te trazer e você, querendo, entra lá na página dela, vai fazer alguma pesquisa, às vezes com a intenção de contratá-la profissionalmente ou para você ter uma amizade com ela no futuro e você não faz perseguições. O fato de você fazer perseguições contínuas e diuturnamente é que caracteriza o crime de perseguição que a gente utiliza a palavra Stolkin. Esse aí, sim, é... No estado de Goiás, em Cavalcante, já foi preso um homem que cometeu o stalk e aí foi contra a mulher, crime do gênero, né? E no caso esse que aconteceu agora recentemente aí em Teresópolis, da moça que foi assassinada de 23 anos, ficou caracterizado que ela vinha recebendo mensagens que ele queria se relacionar com ela e ela não queria. Em todo caso, o indicado é que a vítima procure ajuda imediatamente para que situações não cheguem ao extremo. O que aconteceu comigo? Tchau, tchau. Tchau, tchau.